Olá pessoal, tudo bem? Eu fiquei ausente do canal por algum tempo e eu resolvi então agora fazer um levantamento de todas as dúvidas, todos os problemas que vocês reportaram para mim nos comentários, na página lá no Facebook, no grupo no Facebook, por e-mail, todos os nossos canais de contato. E uma das principais dúvidas que surgiram relacionadas ao nosso servidor web com Ubuntu é de como disponibilizar esse servidor, como publicar esse servidor para usuários de fora da nossa rede local. Então a gente tem nossa rede local aqui, criada pelo meu roteador, criada por um switch, o que for, e eu quero que uma pessoa de fora da rede local possa acessar essa máquina, possa acessar o site que eu estiver hospedando, possa acessar um serviço e o que for. Bom, eu estou aqui com o VirtualBox aberto e já estou com uma máquina aqui com uma VM Ubuntu Server configurada. Anteriormente a gente estava utilizando o Ubuntu Desktop, mas para o que a gente vai fazer aqui não faz a menor diferença se for o server ou se for desktop, tá bem? Vou dar um start na máquina aqui. Vocês vão ver que uma versão do Ubuntu para servidor inicia muito mais rápido do que uma versão desktop. Já está pedindo aqui o login e a senha. Beleza, está aí então, a minha máquina já está rodando. Um detalhe é que já existe aqui em 220 pacotes para se atualizar, 128 atualizações e já tem uma nova versão já do Ubuntu, né? Que é a 18041 LTS, né? Eu estou utilizando aqui atualmente a 16042, tá bem? E não sei se vocês repararam ali, mas deu uma piscada embaixo, sumiu o último comando ali, né? O start do nosso comando. Essa interface, na verdade, aqui que está sendo gerada nessa tela, ela está meio bugada, tá? Porque essa versão do Ubuntu aqui, eu já vi na internet já que tem alguns bugs e tudo mais. Como a gente não estava utilizando ela, então vocês podem assustar um pouco, mas não preocupem, tá? O que eu digitar aqui vai ser processado como um comando normal, tá? Não vou atualizar o minha 16042 para 18041, tá? Como eu já falei nas aulas anteriores para vocês, não é bom a gente ficar acompanhando essas atualizações. Toda vez que sai uma atualização, você vai lá e atualiza o seu servidor. Não é bom você fazer isso, por quê? Pode ser que tenha algum bug naquela versão nova, né? E aí você vai afetar o seu servidor. Se você tem diversos sites hospedados lá, pode ser que dê algum pau, dê algum problema, né? E aí você vai ter que ficar corrigindo em produção, aí imagina o tamanho do problema, né? Bom, pessoal, para a gente aqui não faz a menor diferença se eu estou acessando a máquina virtual por aqui. Eu não vou acessá-la por aqui, na verdade, tá? Eu vou acessar ela por SSH, tá? Da minha máquina física. Mas para eu acessar a máquina virtual através da máquina física, eu preciso saber o IP da minha máquina virtual, correto? Então é o seguinte, no Ubuntu, para eu descobrir a minha configuração de IP, é o comando ifconfig. No Windows é o ipconfig, no Ubuntu é o ifconfig, tá? Ele está mostrando aqui para mim que o meu inetend aqui é o 192.168.0.107. Bom, então esse é o IP da minha máquina virtual. Esse IP não está fixo, tá? Ele está dinâmico. Se eu quiser, por exemplo, travar esse IP 192.168.0.107 ou qualquer outro IP para essa minha máquina virtual aqui, eu tenho que editar os arquivos de configuração e aí já entra em outro assunto, não é bem o foco da aula de hoje, tá? Então, vamos considerar que esse IP aqui vai ser sempre o 107. Você pode travar esse IP no sistema operacional ou você pode travar esse IP no seu roteador também, tá? Aí você define. Mas é bem simples, você vai simplesmente editar um arquivinho de texto lá, o que tiver dinâmico, só que você vai trocar para estático e vai colocar as configurações na mão, tá? Bem simples, não tem muito mistério não, mas não é o foco da aula de hoje. Bom, então eu já sei aqui que o IP é 192.168.0.107, eu vou na minha máquina física, vou acessar aqui o prompt de comando e vou chamar aqui o protocolo SSH. Então, SSH, vou passar o usuário, é Gilberto, arroba e o IP, que é o 192.168.0.107. Ah, Gilberto, mas o que é isso aqui que você está chamando SSH dentro do prompt de comando? Que negócio é esse? Bom pessoal, a partir do Windows 10, você pode chamar o SSH dentro do próprio prompt de comando, tá? Você não precisa utilizar o put como a gente utilizou nas aulas passadas, né? Ah, Gilberto, mas o meu, quando eu faço isso aqui, ele aparece para mim que SSH não é reconhecido, é um comando inválido, ou o que for. O que eu tenho que fazer então? Você vai clicar com o botão direito no ícone do iniciar aqui, vai vir em apps e recursos, se você tiver com a versão mais recente do Windows 10, né? Vai vir aqui em gerenciar recursos opcionais E, tá vendo? O meu já tem instalado aqui, ó, o cliente OpenSSH Ah, mas o meu não apareceu nessa lista, o que você faz então? Clica aqui em adicionar um recurso E na lista você vai procurar pelo cliente OpenSSH, beleza? Tá vendo aqui que não tem o cliente, mas tem o servidor, né? Porque eu já instalei o cliente Então se eu quisesse que a minha máquina Windows aqui fosse um servidor SSH, eu instalaria esse pacotinho aqui, tá bem? Bem simples, é só você clicar nele e clicar em instalar, tá? Mas o meu cliente já está instalado Então, o primeiro acesso a cada servidor que você faz, ele gera uma chave, tá? Um SH256, que é o chamado fingerprint, né? Uma impressão digital, assim E aí eles perguntam se você tem certeza que você quer conectar nisso Você vai digitar aqui yes, vai dar um enter e beleza Então, ele foi adicionado um certificado de conexão, tá? Agora ele está me pedindo a senha lá do usuário É a mesma senha lá do Ubuntu, né? E aí apareceu uma mensagem bem parecida, né? Com o que a gente tinha aqui na VM, na máquina virtual Falar que tem 220 pacotes para ser atualizados, 128, parará, mesma coisa, né? Bom, e aí essa foi uma das dúvidas que surgiram, né? Como utilizar SSH no Windows nativamente Você pode usar pelo CMD, tá bem? Beleza, então Nessa máquina virtual, eu já configurei o Apache Já configurei PHP Mais que eu já configurei tudo, tá? E eu já tenho até um arquivinho lá Que vai ser o nosso site inicial, tá? E o que eu vou fazer, então? Eu vou acessar simplesmente o site que estiver hospedado nela, tá? Eu vou acessar, então, 192.680.107 Lá do meu navegador, do meu Google Chrome aqui Então, 192.168.0.107 Abriu aqui, ó E ele já gerou uma página para mim Essa é uma página de demonstração, beleza? Essa página está salva lá na minha máquina virtual Lá dentro do var www.html.index.html, beleza? Vou mandar exibir o código fonte aqui para vocês, ó Bem simples, não tem mistério nenhum, tá? Só para vocês verem que está hospedado Lá na minha máquina virtual Bom, Gilberto Mas como que eu faço, então, agora Para que uma pessoa de fora da minha rede Consiga acessar essa página aqui, ó Tá, o que a gente vai fazer agora, então É configurar o nosso gateway da rede local, né? Que seria, no caso, o nosso roteador Ou, então, o nosso modem, né? Que é a porta de entrada da internet Para a nossa rede local Então a gente vai redirecionar todas as conexões Que chegam no nosso roteador Para o IP da nossa rede interna, né? Da nossa rede local Bom, a minha internet aqui chega por um provedor, né? Via fibra ótica, tá bem? E esse provedor, ele me dá um acesso via PPPoE, tá? A maioria dessas internets aí A DSL, Velox, Speed, esse monte de tecnologia E os provedores de hoje também A maioria usa o PPPoE Porque ele te dá um usuário Te dá uma senha E você configura lá no seu roteador Para que toda vez que o roteador ligar Ele faz uma conexão lá E gera conexão com a internet Para a rede toda, tá? Então eu preciso acessar o meu roteador Para poder configurar ele Bom, no Windows como a gente acessa o roteador? Você abre o prompt de comando Vou abrir uma segunda instância aqui Do prompt de comando E vou rodar aqui o IP Config O IP Config Ele vai me dar o gateway da rede, né? Que é o, no caso, 192.6801 É o gateway padrão da minha conexão de internet aqui Eu vou acessar, então, esse IP aqui Que é o 192.6801 E o meu roteador aqui é um TP-Link É um Arker C20, né? É um roteador um pouquinho melhor do TP-Link Sem ser aquelas vagabundezas de 40, 50 reais, né? Paguei um pouquinho mais caro nele Paguei 100, 110 reais, negocinho É um roteador muito bom, tá? Nunca tive problema com travamentos Então, tá me atendendo muito bem E sempre fica uma média de 8 A 10 estações conectadas Celular, computador, smart TV, etc, né? E tem aguentado bem a conexão O usuário aqui é de mim É a senha que eu defini anteriormente Beleza, já estou na configuração aqui do meu roteador Tem aqui as minhas redes criadas, né? Tem a conexão aqui, o IP Que o meu provedor fornece Isso aqui é um detalhe importante 99% dos provedores de internet Fornecem IP dinâmico para o usuário Então, cada vez que você desligar E ligar o seu roteador O seu provedor vai te dar um IP diferente Nesse roteador Então, o que você tem que saber é Eu preciso fornecer para o meu usuário externo Qual que é o meu IP Como o seu provedor está sempre trocando o seu IP Você tem que falar para ele Olha, meu IP trocou também Meu IP trocou agora Meu IP trocou de novo Você tem que ficar avisando o seu usuário externo Que o seu IP troca constantemente, tá? Isso aqui a gente vai tratar um pouquinho mais para frente Vamos lá, ó Primeira coisa que eu tenho que fazer então Eu tenho que configurar o meu forwarding O meu repasse, digamos assim Ah, Gilberto, mas o meu roteador não é TP-Link Meu roteador é D-Link Ah, eu não tenho roteador É um modem Eu ligo direto no computador Cara, você tem que configurar A porta de entrada da internet E ponto Ah, mas chega fibra ótica na minha casa Eu vou configurar aquele aparelho Não, aquele aparelhinho não é a porta de entrada Ele só é um conversor de fibra Ele só converte fibra ótica para um cabo de rede E mais nada, tá bem? Então, você vai configurar a porta de entrada Que no caso seria o seu roteador ou o seu modem, tá? Aí na configuração do seu roteador ou do seu modem Você vai procurar por virtual server Que no caso do TP-Link fica dentro desse forwarding Mas você pode achar em outros lugares também, tá? Basicamente virtual server E o que você vai configurar? Vou criar aqui um novo servidor virtual Clicar ali no add new E vou falar, olha Toda conexão que chegar para mim, por exemplo Na porta 9090 ou 9000 Qualquer porta, né? Que você pode definir um valor aqui Sempre acima de 8000, tá, pessoal? Então, é porque as portas baixas Elas são usadas internamente para o Windows e tudo mais É só uma orientação, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, na porta 9000 E eu vou direcionar Tudo que chegar na porta 9000 Eu vou direcionar para a minha máquina Que seria o 192.168.0.107 Que é aquela máquina lá da minha VM E a porta interna Como eu não coloquei porta nenhuma lá É a porta padrão É a porta 80, tá bem? Então, tudo que chegar no meu roteador Pela porta 9000 Eu vou redirecionar para esse 192.168.0.107 E na porta 80 É bem simples, tá? A conexão chega pela WAN do seu roteador E ele vai redirecionar para um endereço na sua LAN Beleza? Bem simples, bem objetivo Protocolo usa todos aqui Status Enabled E aqui o Common Surface Port Você pode deixar no Please Select Porque senão ele vai travar uma porta ali Não é necessário agora Então, você só vai informar A porta de entrada O IP interno E a porta interna Vou dar um salvar aqui E pronto Tudo que chegar nessa porta externamente Vai ser redirecionado para aquela porta lá O Gilberto já funciona? Já funciona Olha só Vem ali no seu status E pega o IP Que o provedor te deu Esse aqui, ó 100, 70, 48, 20 204, na verdade, né? Vou copiar esse IP aqui E vou colar ele aqui no Chrome Vou colocar um, dois pontos E a porta que eu defini lá Que é a 9000 Opa! Tá vendo aqui, ó 100, 70, 48, 204 Na porta 9000 E já apareceu aquela página lá Que tinha aparecido antes para a gente, né? Vou fazer o acesso agora na rede local, ó 192.168.0107 E abriu a mesma página Só que com IPs diferentes Por quê? Um eu estou na rede local E o outro eu estou na rede pública, tá? Só que o seu roteador Ele não faz um acesso público Basicamente ele não vai na internet E volta, entendeu? Ele detecta que Ele está tendo um redirecionamento Do externo para o interno E ele já faz esse tráfego Já controla esse tráfego aí para você, tá? Então é bom você testar, por exemplo Uma conexão com 3G Pelo seu celular, né? Usar realmente uma rede externa Para fazer esses testes, tá bem? Ah, Gilberto, mas está estranho Isso aqui, esse 100, 70, 48 Como é que eu vou passar isso aqui Para o meu usuário? Eu não posso usar um negócio desse Bom, para contornar isso Você teria que ter um domínio E lá no seu domínio Por exemplo, registrado no registro BR Ou na Goldere, o que for, né? E lá no seu domínio Você vai falar, olha Esse domínio aqui É fulano.com.br Vai apontar para este IP aqui, ó 100.70.48.204 Só que, como eu falei para vocês O seu provedor de internet Ele não te fornece um IP fixo, tá? Você pode até contratar um IP fixo Mas você vai pagar, por exemplo, aí 200, 300, até mil reais Eu já vi já cobrarem Só para você ter um IP fixo no provedor Então ele vai sempre te dar aquele IP ali Como é um plano comercial Eles não dão IP fixo assim A torta direita, né? Então eles vão trocar sempre o seu IP Cada vez que você reiniciar o seu roteador Ou a conexão cair e conectar de novo Ele vai te dar um IP novo, tá? Então esse IP muda A porta vai sempre se manter Porque você configurou ela aqui No Virtual Server Para sempre a porta 9000 Redirecionar para esse IP E nessa porta aqui, beleza? Que é o IP da sua VM Então o que você tem que fazer? Você tem que configurar um servicinho aqui Que chama Dynamic DNS Ou DNS Dinâmico O que esse servicinho aqui Dynamic DNS faz? Eu já tenho até configurado já aqui Um domínio Gtequinfor.ddns.net É um domínio estranho? É Mas pelo menos ele funciona Você pode passar ele para o seu usuário, tá? Se você quiser fazer um outro redirecionamento Depois você pode fazer Mas o que acontece? Existe um serviço chamado No IP Você já deve ter ouvido falar Alguma vez na sua vida Que esse serviço Ele faz exatamente o que ele se propõe Como é o nome ali Que é o No IP Você não vai acessar por um IP Você vai acessar por um domínio Tá bem? O que eu tenho que fazer então, Gilberto? Você vai acessar o site NoIP.com E no site você vai criar uma conta E o seu roteador vai fazer o seguinte Toda vez que trocar o IP do seu roteador Fornecido lá pelo provedor Ele vai notificar o No IP E falar assim Ó, esse domínio aqui Que é esse usuário e essa senha Trocou o IP Não é mais 100, 70, 48, 204 Aí ele mudou para o novo Esse domínio agora tem que apontar Para o 100, 50, 50, 50, 10 Um exemplo, né? Então, esse serviço de No IP Ele fica escutando o seu roteador E toda vez que tem uma alteração de IP O seu roteador notifica para ele E ele atualiza o redirecionamento Do seu DNS aqui Do seu domínio, tá bem? Bem simples Eu vou fazer o login aqui Minha conta já está até configurada ali já E olha só Eu não tenho nenhum nome de host configurado aqui Nenhum ativo, tá bem? O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui em DNS dinâmico Vou mandar criar um hostname E vou colocar aquele IP que eu tinha definido ali antes Gtecinfor.ddns.net Vou copiar ele aqui Só que ele é só o Gtecinfor Ele não vai ter o ddns.net padrão aqui Você pode usar outros domínios, tá vendo? Ele te oferece aqui outros domínios Mas esse ddns.net é um dos mais amigáveis, tá? Senão você vai ter um domínio muito grande Vai ficar meio estranho Então o ddns.net aqui é um dos mais amigáveis para trabalhar, tá? Colocou o seu gtecinfor ali O seu domínio que você quiser E ele já tá pegando o seu IP atual, tá vendo? 189.90. Beleza, então Te dá algumas configurações de MX aqui Se você quiser configurar e-mail e tudo mais Não é nada disso Só manda aqui criar o hostname Esperar um pouquinho E pronto Tá criado, tá tudo certo, né? O problema desse no IP gratuito É que de 30 em 30 dias Ele te manda um e-mail para você confirmar Esse domínio que você criou aqui, tá? Esse hostname, né? Então de 30 em 30 dias Ele vai te mandar e-mail Você vai lá, confirma Preenche um captcha lá E acabou Só isso Ou você pode pagar também Você acha que é por ano que você paga Não sei o valor ao certo, não Mas não tem mistério, né? Eu faço isso todo mês E pra mim também tá me dando muito bem Você pode ter até 3 hosts gratuitos, tá? Eu uso essa conta aqui pra teste Então por isso que não tem nenhum Então se você quiser mais de 3 hosts gratuitos Ou você cria uma nova conta Ou você paga por ano, tá? Não é muito caro também, não Bom, confirmei aqui então Já criei o hostname Vou acessar novamente o meu roteador E aí eu coloco, ó O service provider Existe o DIN DNS Existe esse COMEX aqui E tem o NOIP, né? Então eu vou usar o NOIP que eu acabei de configurar Domain name Coloco lá o gtecinfo.ddns.net O meu usuário O usuário eu usei pra fazer login Geralmente ele aparece aqui em cima No NOIP, né? O cadastro do NOIP é muito simples Não tem mistério A senha que eu usei pra cadastrar Eu marco que está enable Vou dar um login E opa Ele já conseguiu conectar lá no servidor do NOIP E viu que esse domínio está certo E vou dar um save Pronto, está salvo Pode ser que eu tenha que reiniciar o roteador Vou fazer um teste aqui Só que aí eu vou acessar Não mais o 100.70.48 Não, eu vou acessar aqui, ó O Vou acessar por aqui, ó Gtecinfo.ddns.net 2.9 mil Vamos ver se já funciona Ou se eu vou ter que reiniciar o meu roteador Bom, pela demora aqui Parece que não vai funcionar, tá? Vou reiniciar o meu roteador Ah, como que eu reinicio? Você vem aqui na página dele, ó System Tools No caso, o TP-Link, né, pessoal? Se for de outra marca Outra configuração Você vai achar isso em outro lugar E tem essa opção aqui, ó Reboot Vou dar um reboot Aguardar um pouquinho Ele vai reiniciar todo o sistema, né? Você pode reiniciar na mão? Pode Pode, pode ligar ele lá da tomada e tal Beleza, então Ele tá finalizando agora O processo, né, de reboot Beleza, abriu Tudo certo É, já trocou aqui embaixo Tá vendo, ó O que era 100 já virou 177, 37 118, 162, tá? Uma coisa que você vai testar aqui também No Dynamic DNS Se ele tá conectado, ó Deu o success Então, beleza É, Gilberto Uma dúvida Se a minha máquina virtual Troca de IP Cadê a minha máquina virtual? Se a minha máquina virtual Troca de IP Quando eu desligo ela Quer dizer, quando eu reinicio o roteador Ela também troca de IP Se ela tiver com IP dinâmico Sim, realmente Ela vai trocar Vou rodar o IF Config aqui de novo Pra vocês verem Que, por coincidência Manteve 192.680.107 Mas poderia ter virado outro IP Nada impede de ter virado outro IP Não Por exemplo Se outra máquina configurar antes Se um celular conectar antes Ele já viraria 108 Eu poderia virar 106 O que for, né? Poderia trocar Então, por isso que é importante Você definir um IP fixo Na sua No seu servidor Tá? Pessoal Servidor Sempre coloca IP fixo Configura isso aí Pra você saber Qual que é o IP Que ele vai sempre ganhar Tá? É, beleza Então Vamos testar agora No Gtecinfor.ddns.net 2.9000, né? Que é a porta Que a gente configurou Olha lá Opa! Já carregou Tá vendo aqui, ó? Ele carregou até Bem rápido, né? Então quer dizer Que ele tá conseguindo Acessar De forma externa Tá? Vou acessar No meu celular aqui Só pra confirmar Pra vocês Pra não falar Que eu tô mentindo Porque eu não vou deixar Essa página online, né? Porque Eu não vou deixar A VM rodando Aqui à toa Acabei de acessar No meu celular aqui Vou até colocar Um print agora Na tela Pra vocês verem Que realmente Tá funcionando Tá? Acessei pelo 3G Não foi pelo Wi-Fi, né? Então essa é uma certeza Que você tem Que o seu servidor Tá funcionando Tá bem? Bom Como vocês viram ali O status, né? Aqui na página status E aí o IP mudou Aqui, certo? E aí quando o roteador Reiniciou O IP dele mudou E ele já notificou Lá o site do meu IP Falou Opa! Esse domínio aqui Desse usuário Dessa senha Mudou Não é mais aquele IP antigo Vai ser esse IP novo E aí se eu for lá No IP Opa! Já mudou aqui também Tava um 8.9 Alguma coisa assim Um 8.8, né? Já virou um 7.7 Já trocou o IP Ou seja Esse serviço realmente funciona Ah Gilberto Testei no meu roteador Aqui não tá funcionando Quando eu mando Dar um connect status Aqui Ele dá erro Dá um monte de mensagem Não dá o success O que você tem que fazer? Primeira coisa Confirma se os dados estão certos Se o domínio que você colocou aqui Você já criou Lá no no IP Não adianta você colocar o domínio aqui Se você não tiver contra no no IP Se você não tiver configurado Então Primeiro configura no no IP E depois vem aqui E coloca os dados Confirma seu usuário Confirma sua senha Seu usuário aparece no cantinho aqui Em cima no no IP Então faz todos esses testes Ainda assim não tá funcionando Pode ser um problema Do firmware do seu roteador Do software que tá no seu roteador Já tive problema disso Tá bem De uma hora pra outra Simplesmente meu DDNS parou de funcionar Meu Dynamic DNS parou de funcionar Aí eu fui ver lá Que era um problema Do firmware do roteador Que tinha mudado uma versão De protocolo e tudo mais E eu atualizei o firmware dele E voltou a funcionar Ah Gilberto Mas como que eu atualizo o firmware do roteador? Olha Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes Mas é basicamente Aqui no System Tools Você vai ter aqui Firmary Upgrade Primeira coisa Presta atenção Não saia atualizando Firmary Upgrade Firmary Upgrade Pela rede sem fio Pelo Wi-Fi Porque se der algum problema Na transmissão dos dados Vai corromper O software do seu roteador Você vai perder ele Pode jogar ele fora Porque você não vai ter Mais software nenhum Rodando nele E acabou Vai perder tudo Que você tiver configurado nele Vai perder todo o software dele Pode jogar fora e comprar outro Se você tentar Colocar um firmware Por exemplo Que não é compatível com o hardware Então você vai lá no site do SP Link Vai ver se tem o firmware e tal Tá aqui ó Hardware Version Você tem que pegar um que seja Harker C20 V4 Essa versão 4 Se você tentar pegar um software Por exemplo Compatível do V2 Eu posso aplicar aqui Não Tem que ser o V4 Porque o seu hardware nunca vai mudar Vai ser sempre o mesmo do roteador Então você tem que pegar sempre a versão Compatível com o seu hardware Então muita atenção Ao fazer atualização de firmware Muito cuidado Não sai fazendo o que você não sabe Pesquisa muito Lê um pouquinho antes Vê o que você está baixando Se o arquivo que você está baixando Está certo também Então toma muito cuidado Pessoal Basicamente é isso Tá bem Vai ficar então Para uma próxima aula Talvez definir IP Na mão aqui Do Ubuntu Tá bem Não tem mistério não Mas a gente vai gastar Uns minutinhos Para explicar um pouquinho mais Tá Mas beleza então Era isso que eu queria passar para vocês Se esse vídeo foi útil Se você gostou dessa explicação Se a didática foi boa Deixe seu like Comente o que você gostou O que você não gostou Compartilhe esse vídeo com seus amigos Nas redes sociais Nos grupos Compartilhe com seus colegas Tá bom Muito obrigado a todos então Até a próxima E tchau tchau E tchau